E ae, Guim Funkinsalho, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Ó, firme, forte abraço meu parceiro Soneca, tamo junto E ae, Menosel, passa a visão na caminhada desses emocionados na quebrada Como que funciona? Passa a visão, passa a visão Medley de rua, malandrão, se diz ter visão Fala que é ladrão, mas oba na quebrada Não tô entendendo nada, não tô entendendo nada Malandrão que se diz ter visão, é mó ladrão de quebrada Se mosca lá no veículo da favela, vai levar a caibrada Porque os menodinho e botadão, tão atrás de progresso e cifrão As donzelas vai jogando o bundão, quando vai escutando esse som Hoje da favela surge mais um dom, menor do que chegou pra estralar E se deu confiança nesse meu dom, vamo aí que um dia eu vou chegar E vamo aí, vamo aí comemorar, que a melhora tem que aproveitar a paz de boa Foi foda e demoramos muito pra chegar, mas tô provando que a favela vai vencer com força Aos menorzinho favelado, a cara do enquadro que tá deixando um recado Que hoje o bonde tá o placo, só os diferenciado e tá andando de importado E na quebrada que não vai poder mais dar bancada Porque quem é a uma vez sempre vai errar de novo Rapidamente o bonde só vai dando corda E vacilando sempre acorda, cala no pescoço Mas tá normal, vacila quem quer Eu tô no meu progresso e sigo o caminhão de pé Assim que é, não menos importante Pra menos a tristeza acende mais uma lablante E esquecer da sua vida de antes De quando era tinela, agora o Nike é o pisante Tá irrelevante, tá ignorante O menor tá de forte, o ZL tá de Mustang E o menorzinho já não tá mais como antes A quebrada tá foda Tipo Zante, o tal do novo Mustang Da coroia vermelho song Que tá chamando a atenção de todas putiane No rasante De chavão do skunk Bola na seda da blanche Que é pra nós dois fumar e ficar tranquilinho Ofuscante Aquela estrela que voltou a brilhar Sou mais um diamante Surgindo da lama pra ficar Interessante No olhar das putas que hoje quer sentar E o semblante É que os moleque e chave acabou de chegar É que os moleque e chave acabou de chegar E nós chegamos pra ficar com força nessa porra Já faz um dia que nós tá vivendo a vida louca Tem vacilão aí achando que nós tá de touca Enquanto os bens acumular no nome da coroa Eu tô vivendo e não quero saber de nada Sempre crescendo E os saldos da conta não para E os saldos da conta não para E os mena tá lucrando A loja tá rica E se tudo der certo nós tá aí com esse ano Alô ZL passa o pano que nós tava elaborando Que se nós não ficasse rico nós ia morrer tentando Tô na bala de alguns anos mas não pulo e alguns mano Que só vive dano fala e quer vir pagar de malandro Tá um breque pede pano na visão que tá passando Que se a melana quer pros menós e vai tá cobrando Vai se acostumando Os mena tá chegando É o bonde da Oeste Pesadelo de alguns mano Vai se acostumando Medley de rua Salvão pro Soneca É o Menagel Juntamente Menag MR Conexão Zona Oeste Zona Leste Compartilha geral Chama Juntamente Menagel Juntamente Menagel Juntamente Menagel Juntamente Menagel Juntamente Menagel Juntamente Menagel Juntamente Menagel